Hey, sejam bem-vindos a mais um episódio de... Peraí, segurança em primeiro lugar, crianças, é melhor começar o episódio aqui na calçada que é mais seguro. Enfim, sejam bem-vindos a mais um episódio de Yo-Kai Watch. E dessa vez, pessoal, nós temos que o pistol ao nosso lado, que significa que agora está muito mais fácil de conseguirmos novos Yo-Kais para o nosso lado, pois com ela nós podemos adquiri-los muito mais facilmente se ela estiver na nossa equipe. Mas bom, não é para isso que nós estamos aqui hoje. Nós já demos upgrade no nosso Yo-Kai Watch para o Rank C, o que significa que podemos abrir esta porta. Podemos ver a Kyuubi, que está lá dentro agora à noite. E acontece que se você não tiver... Uh, tem um Yo-Kai aqui! Minha nossa! Ei, ah, qual o problema? Eu não acho que esse seja um Yo-Kai desta área. Por que está chorando? Qual é o seu nome? Eu sou o Komasan. Eu deixei o meu templo e vim para cá. Eu estava atrás de um lugar para viver, então eu vim ver a Kyuubi. Ela está no comando deste lugar. E disse para eu encontrar com ela aqui, mas... Tem um monte de Yo-Kais lá dentro e eu não posso chegar até onde ela está. Porque... É muito assustador! Minha nossa, calma! A mesma Kyuubi que disse para virmos até aqui. Interessante! Eu me pergunto se ela já está lá dentro. Sim, ele disse que já estaria lá dentro. Muito bem, Nate! Vamos nessa! Ok! Espera, vocês vão entrar? Poderiam... Será que poderiam me levar com você? Hã? Eu quero mostrar para a Kyuubi que eu não sou um gato assustado. Eu quero começar muito fofo. Bem, eu jamais diria que não. E quanto a você, Nate? Por que não? Não vai ser assustador se formos todos juntos. Ah, obrigado! Muito obrigado! Eu não vou desapontar vocês. Prometo. E agora, senhoras e senhores, o Koma-san virou o nosso novo amigo. O Koma-san! Oh, meu sorriso! Ele é de longe, meu Yo-Kai predileto. Como não amar esse fofinho, cara? Olha só para esse fogo na cabeça dele e tudo mais. A voz dele e toda a história. Eu te amo, Koma-san. Ah, aí vamos nós. Não se preocupe, pequenino. Nós vamos encontrar a Kyuubi juntos. É! Vamos nessa! Ok, agora que nós temos o Koma-san ao nosso lado, não tem como evitar. Eu vou colocar ali na nossa equipe. O que esse Yo-Kai tem de fofo, ele tem de forte. Acreditem, ele vai ser uma grande adição. A nossa equipe, a nosso set de Yo-Kais. E eu vou aproveitar também e salvar o jogo, porque, minha nossa, eu não salvo isso já faz um tempo. Ó! Ai, vamos nós. Eu, provavelmente, vou ter que substituir... Eu ainda não sei. Talvez eu substituo o O-Kappa ou a Baku. Eu vou substituir o O-Kappa. Eu sinto muito, meu amigo. A Baku, ela ainda tem uma propriedade legal que ela se cura quando ela dá um hit em alguém e ela tem drenagem e tal. Ai, eu talvez me arrependa disso e acabe substituindo a Baku depois, mas... Por hora eu tô satisfeito com isso. Se eu sentir necessidade, depois eu troco. Agora que nós temos mesmo o que fazer. É, rimos até lá. Antes, na real... Hum... Não, deixa pra lá. Vamos direto pro... Pro ambiente. Queremos passar a maior parte desse episódio, porque, minha nossa, isso vai ser legal. Ah. Tinha como salvar aqui? Enfim. Ah, my bad. Deixa eu seguir nisso daqui. É, tem um clima muito assustador. De fato. Eu não tenho paciência pra andar desse jeito, então... Dane-se. Então, eu acabei ali. Eu vou tentar evitar o máximo de encontros possíveis, porque, sinceramente, esse lugar, como o próprio Kama-san disse, é repleto de yokais. E se eu ficar aceitando os encontros com cada um deles, nós vamos ficar aqui pra sempre, mas... Chegamos no segundo andar, já. Rápido assim. Holy shit! Minha nossa, tá... Que barulho é esse? Oh, vocês sentiram isso também? Ah, minhas nozes. Isso foi... Ah, assustador. Tá todo mundo bem? Não. Kama-san, se recomponha... Kama-san, não seja um gato assustado. É por isso que o Killbe gosta de brincar com você. Mostre pra ele que ele está errado. Kama-san, caramba, cara. Se recomponha. Aguenta firme, cara. Eu estou com você aqui. Mas bem... Parece que... Eu vou ter que dar uma olhada por aqui. E... Agora sim, as coisas vão ficar um pouco complicadas. Eu não faço a menor ideia do caminho. Então, se eu levar mais de 15 minutos, eu vou cortar esse vídeo. Eu demorei cerca de 30 horas e... Alguns 20 minutos. Mas, bom... Mas agora sabemos o caminho exato. Eu fiz questão de decorar o caminho e descer tudo de novo pra... Ai, meu Deus do céu. Por que eu queria entrar nessa batalha? Enfim. Eu agora já sei o caminho. É isso que importa. Bom, eu vou apenas... Eu não pretendo cortar muitas batalhas. Não tem muita importância isso, na real. Então, eu confio na minha habilidade de comentar pra poder manter vocês entretidos enquanto eu estou batalhando contra esse... Pra ser bem sincero, eu não faço a menor ideia do que esse cara faz. Mas vocês vão ver agora o Spirit Dance, que é de longe. Um Salt Mate muito legal com todo esse fogo azul que, cara, eu acho muito bonito do D-Bunner. O design dele todo em si. Ele me conquistou no momento que eu vi ele. Depois que eu tive a primeira conversa com aquela vozinha dele. Mas melhor de tudo, é essa dança no final que eu infelizmente skippei. Mas eu vou tentar mostrar pra vocês depois se eu me lembrar. Mas bom, nós vamos ter que andar aqui por baixo. E eu vou ter que passar por... Na real, eu não... Ai, meu Deus do céu. Eu não me lembro agora, pra ser bem sincero, se eu tinha que passar por ali. Mas... Uh, tem um baú ali. Eu não peguei. Ah, dá licença. Eu espero não cair nessa batalha. Uh, um Fire Ring. Ok, calma. Eu só espero... Beleza, estamos bem. Eu vou tentar equipar esse Fire Ring no... Que é uma santa. Na verdade, eu vou tentar equipar muitas coisas. Porque o Fire Ring é bom pro começar porque ele tem dano de fogo. Então, esse daqui vai aumentar o dano de fogo, mas... Caraca, eu tenho muita coisa pra equipar. Vamos lá. Esse daqui vai dar 18 de strength. E o Keren não tem nada. Nossa, agora ele tem. Mais 18. Caraca, o Keren dava muito dano sem ter nenhum equipamento. Beleza. E que uma santa fique com o Fire Ring. Assim, eu... Tô mais seguro de que mais pessoas possam... Possam dar mais dano. Mas e o Kais, na verdade? Ah, quanto a equipamentos de speed? Eu não tenho muita necessidade. Não tenho muito... Ah... Como que é a palavra? Eu não tenho vontade de usar porque diminui muito a defesa. E, sinceramente... Entre speed e defesa, eu prefiro ter defesa. Mas... É, isso depende muito de cada um. Às vezes você vai querer ter um super esquivador. Enquanto eu quero ter um super tanker. Mas, bom... Agora as coisas vão ficar um pouco mais complicadas. Porque eu não me lembro exatamente pra onde que a gente tinha que ir. Boa, Tails. Você demorou 20 horas pra decorar todo o caminho. Agora você não se lembra. Ah... Eu vou... Ah... Descer aqui. Talvez seja... Eu não faço a menor ideia. Calma. Eu acho que eu tenho que ir pra... Ah... Onde é? Tá. Eu me lembro mais ou menos do caminho. Então, eu espero que seja por aqui. Ótimo. Não. Eu tô bem perto de onde eu tava, na real. Eu tenho que ir pra lá. Aquele cano ali é pra onde eu tenho que subir. Então... Ah, talvez seja aqui. Vamo lá. Eu tenho quase certeza que é por aqui que eu vou chegar onde eu queria... Não! Droga! Ok. Ah... Não... Não usei esse vídeo como um tutorial ou um detonado. Por favor. É... Eu só tô... Me divertindo. Ah... Eu acho que se eu vier então pela esquerda... Eu vou tentar passar pra cima esquerda aqui sem ser percebido. Ah... Shit. Ok. Ai, meu Deus do céu. Caraca, aquele local não me viu. Nossa! Ok. Ah... Não tem nada por aqui. Tá legal. Talvez... Por aqui, talvez... Não, pera. Eu vou ver se é uma caixa ali, na real. Oh, shit. Não, 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 não. Tem uma escada bem aqui. Vem aqui. Sobe! Ok. Estamos bem. Ufa. Sobe um pouco. Quase caí. Ai, tem uma... Tem um baú secreto bem ali. Mas eu não quero pegar ele porque eu não quero ter que andar tudo isso de novo. Senão eu vou me esquecer do caminho. Ok. Vamo... Oh, shit. Ok. Tudo bem. Eu não vou cortar. Eu dependo muito dessa batalha pra poder provar a mim mesmo que eu consigo comentar sem parar nos vídeos de Okoyote. WTF? Eu não tinha reparado nessa skill de... De granito, não de banho. Eu não sei se é granito ou granizo. Eu sempre me confundo com isso. Mas Mega Waterfall agora eu acho que eu fiz a decisão certa colocando o que eu vou lançar no lugar da Baku e deixando o Wakapa. Porque, cara, eu gosto muito dele em todos os sentidos. Tanto como o Yokai, quanto como personalidade e dano na batalha também. Sem falar que eu quero muito ver a evolução dele que deve estar chegando, eu espero. Eu não tenho muita certeza, eu não me lembro, mas... Ei, vamos o Keiren pra skill nível 3 dele. Então ele vai dar ainda mais dano no Siqueira Cut. Ok. Agora sim, veio uma parte muito trick. Eu não faço a menor ideia. Eu acho que subi nessa escada e indo pra... Exatamente, é aqui. Ok. Beleza, eu acho que eu tô certo agora. Eu espero muito estar certo. Porque se eu... Se eu não acertar isso daqui, eu não vou ter... Beleza, era exatamente aqui que eu queria chegar. Nossa, se não fosse aqui, eu ia estar perdido de fato. Eu ia ter que cortar o vídeo de novo. Mas, por sorte, eu consegui esse... Uh, tem um Yokai aqui que eu quero lutar dessa vez. Esse sim é algum Yokai que eu queria estar enfrentando o Blazion. Tem dois dele, mas eu não faço a menor ideia de qual é a comida que eles gostam. Então eu não vou nem tentar arriscar nada. Eu vou apenas contar com o Killpiston pra poder... Me dar a chance de talvez conquistar ele para a nossa equipe. Isso seria muito útil. Cara, eu adoro o Blazion. E eu... Se eu não me engano, ele tá na capa do canal, na verdade. Eu não me lembro. Não tenho muita certeza. Porque eu fiz ela já há um tempo mais. Burning Buster! Do... Darumacho. Eu tive que ler porque eu me esqueci o nome dele. Ah... Agora... Ah, cara... Não estamos numa boa situação de vida. Então eu vou ter que usar o Sol de vez que o Killpiston. Porque assim, pelo menos eu curo todo mundo que tá aqui do meu lado adjacente a mim. Eu não tenho muita certeza se ela cura todo mundo. Eu acho que não. Isso seria muito roubado. É, ela só cura quem tá adjacente a ela. Mas... Eu espero muito que tenha alguma coisa de healing pra eu poder usar algum espirituzinho antes da batalha final. Mas... É! Nós conseguimos. E olha só pra dança do Komasan! Do lado do Darumacho ainda, naquela posição super mágica dele que faz super incrível. Enfim, eu gosto muito do Komasan. Não sei se já deu pra perceber com os sinais que eu já dei, mas... Vamos seguir agora. Estamos chegando quase perto do objetivo. E... Hum... Hey... Hum... Mais alguém aqui... Está sentindo... Que está sendo observado por alguém... Hã? Eu não... Oh! WTF? Não, eu não tô sentindo isso. Enquanto você é Whisper... É claro que não. Não há ninguém por aqui. Mano! Eu tive um ataque cardíaco agora. Ok, mas... Ah, eu sei lá. Foi só um... Algo estranho que eu senti. Me desculpa. Desculpa. Ah, quer? Isso foi estranho. Bom... É isso que eu caio aqui na frente que eu quero muito, muito mesmo lutar contra ele. Talvez conquistá-lo para mim. Qual é que o pistol... Eu tenho três chances, cara. Que o pistol... Você tem que fazer um bom trabalho aqui. Por favor. São três chances que você tem de dar befriend neles. Eu ainda não sei o termo correto para befriend em português. Então, eu vou apenas chamar de befriend. Saiba que quando ele serve befriend, eu vou apenas dizer... Me tornar amigo deles. Mas, nossa... O Siqueira Cut não deu... Deu o suficiente para derrotar eles. Quer dizer, tudo bem que eles estão... Uh, perfeito! Ok. Eu tenho o cupiço e eu tenho esse charme. É a chance perfeita para eu poder conquistar um deles para mim. Por favor. Me diz que eu consegui. Aquele charme que eu peguei no target aumenta muito a chance de a gente conquistar esse e eu cair para o nosso lado. Eu tenho tudo necessário. Eu só não dei alimento para ele, mas... Eu tenho quase tudo necessário para poder ter ele ao meu lado. Por favor. Me diz que ele vai se juntar a mim. Não! Droga. Bom, acho que eu não posso contar com a sorte para sempre. Enfim. Não tem muito mais o que fazer aqui nesse lugar. Agora se torna muito intuitivo. Não é mais um labirinto como antes. Tudo o que temos que fazer é andar nesse caminho. Talvez tenha alguma coisa ali na frente. Não, mas tem um yokai bem ali. Eu não quero ter que enfrentar ele. Apenas esse daqui na frente que eu vou ter que enfrentar. E vamos seguir agora para o fim desse estágio. Tem aquele outro yokai ali que eu... Ai, graças a Deus eu pude salvar e curar todos os meus yokais. Eu não sei se na verdade isso é um bom sinal. Porque, bom... É... Significa que as coisas vão ficar um pouco mais sérias agora, mas... Ai, vamos nós. Nós o encontramos. Ah, não. Aí está ele. É o Cube. Bem, bem, bem... Bem, bem, bem... Se não é o fraco, pequeno, gatinho assustado que ama, Sam... Estou surpreso que todos vocês chegaram até aqui. Deve ter sido difícil o caminho enquanto vocês protegiam uns aos outros. Então... Vocês querem algo de mim, não é? Nós queremos saber por que você está tentando assustar as pessoas na Rua das Flores. Por que você está colocando uma maldição num lugar como aqueles? Mas que rude. Olha... É por isso que eu não posso ter filhos. Me acusar sem vender nada... Na verdade, é um pouco cômico. Especialmente quando você os traz para o verdadeiro culpado. Espera, o quê? Uou! Como você é o verdadeiro culpado? Você quer proteger Springdale, correto? Bem... Vai em frente, garoto. Apenas onde você acha que você está indo? Eu te pedi... Parabéns, pequenos. MASSIVE FACE! 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 Ok, pessoal. E agora, preparem-se para a batalha contra o MASSIVE FACE. Na verdade, ela tem... O seu lado bom, que não é tão difícil quanto parece. Ele pode ser muito assustador, mas, minha nossa, ele já começou dando o Huff Quake. Bom, ele pode parecer durão, mas, na verdade, tudo que você precisa fazer é cegá-lo. Então, você só vai dar dano nos olhos dele. Mas, se você quiser dar um Soul Tumate que acerte tudo de uma vez, você está sendo mais eficiente e mais inteligente ainda. Então, Darumacho, eu confio em você. Por mais que eu não tenha marcado nenhum dos seus olhos, eles vão automaticamente mirar em algum deles pela skill dele e não ser em área. Enquanto isso, o Kalmação está fazendo um show dando todo o seu dano só com ataques básicos, cara. Acertando críticos e tudo mais. Beleza, parece que cegamos um dos seus olhos. Foi o esquerdo, maravilha! Agora, eu vou tentar aumentar o dano do D-Ban... Hum... Eu vou aumentar o do Kalmação, já que eu não consigo aumentar o D-Ban agora. E, de qualquer jeito, cara, o Kalmação em si, ele já tem o Soul Tumate muito, muito poderoso. E vai, com certeza, cegar ele completamente agora. Bom, no momento que nós cegamos ele, ele não vai mais conseguir nos atacar. Pelo menos não com a mesma eficiência de antes. Ele ainda não foi cegado aqui. Vamos marcar ali para todos os Yokais atacarem ali, certamente. Eu tenho certeza que agora... Uh, ele já foi cegado! Ok, vamos ver. Beleza, ele está cego. E o Palms of Fury agora vai dar bastante dano nele inteiro, não só nos seus olhos. Mas a questão de cegá-lo aqui funciona de um certo jeito muito interessante. Até, como vocês acabaram de ver, ele errou o seu golpe. A chance dele errar não é de 100%. Mas, ainda assim, ele consegue errar bastante quando ele tentar nos atacar, quando ele estiver cego. Eu diria que é 100% quando ele está tentando nos dar um golpe normal. Eu vou curar todos os meus Yokais aqui, porque ele está numa situação muito baixa. E agora o Darmat está com força total de novo. Eu vou tentar dar o Purify no Kamação, porque assim ele vai poder voltar com força total para essa batalha. Ele vai ser a estrela desse jogo, cara. E, uh, tá bom. Eu vou tentar dar o Purify de novo no Darmat dessa vez. Como eu ia dizendo, eu acredito que ele erre todos os seus golpes que não sejam em área. Ou seja, qualquer peteleco ou palmas assim que ele tente dar, ele vai errar. A não ser pelo Earthquake, que não depende dele. Ele só precisa bater no chão e então vai começar a cair um monte de coisa. Esse golpe, ele não consegue errar. Mas, por sorte, eu consegui o Sortiment Wall Kapa dando crítico nos dois olhos, que foi muito bom. E esse era o Earthquake que eu estava falando. Por algum motivo, o Darmat não tomou dano nisso. Eu não sei porquê, mas... Olha, Chito, o G-Banner está com tudo, cara. Ele acabou de gritar Macho ali. Eu não sei se vocês viram, mas... É, agora que nós conseguimos o seu Sortiment de novo carregado, eu vou mandar a ver com o Palms of Fury. Talvez acabar com pelo menos um dos olhos. Holy shit. Ainda bem que o Darmat tem bastante vida, cara. Vamos lá, G-Banner, você consegue. Eu não... Hum... Diz que foi. Ok, consegui o olho esquerdo, já era. Adrenalina. Pô, D-Banner. E agora eu já vou marcar o direito e não vou perder tempo aqui. Vamos lá, pessoal. O Darmat... Nossa senhora, o Darmat é simplesmente imoral. Enquanto é o crítico do Comason, como eu disse, ele é a nossa estrela aqui. Ele está cego mais uma vez. Eu vou dar o Purify de novo do Darmat. Nossa, cara, ele está sendo muito alvo de Spirit. Mas tudo bem. Agora... Não é hora para dormir, Keren. Por favor, acorda. Tudo bem, eu vou te curar um pouco, cara. Eu sei que você está numa situação um pouco complicada. E agora eu estou numa situação um pouco complicada. Eu não tenho como usar nenhum item para aumentar o nosso Sortiment. Ninguém tem os Sortiments agora. A não ser o Keren, talvez mais... Por favor, vamos. Deixa eu usar o item. Eu quero aumentar... Isso, beleza. Ok, eu quero aumentar o Sortiment do... 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 Como eu sou? Na verdade, ele já está quase lá. Eu vou aumentar o do Darmat. Eu não sei se isso daqui vai ser o suficiente. Eu acredito que sim. Não. Nossa, não aumentou quase nada. Eu não tenho item certo. Oh, fuck. Como eu sou? Ok, por favor. Vamos aguentar firme. Eu não estou dando mais tanto dano assim quanto eu poderia estar dando se ele tivesse com os dois olhos abertos. Porque assim eu teria dois alvos, né? Mas, pelo menos, ele vai errar os skills. Essa batalha é um pouco de pagar e receber. Então, se eu estou deixando ele cego, eu não vou poder dar tanto dano. Mas, se ele não estiver cego, ele vai nos dar muito dano. Então, tentamos ser bem estratégicos aqui nesse sentido. Que é uma maçana? Por favor. Não morre nesse... Oxi, ele tomou o Spirit. Ainda bem que eu consegui terminar o seu instrumento na hora. O Spirit dance agora. Cara! Que é uma maçana? Você consegue? Nossa senhora! Cara, isso deu muito dano. Tá bom. Deve ser uma questão de um golpe para ele ficar cego. Ok. Um golpe a partir de... Agora? Meu Deus, o D-Bana está nas últimas. Kareem, por favor. Deixa esse cara cego com o Siqueira Cut. Não é possível. Ele tomou o Waterfall. O Spirit dance. E agora o Siqueira Cut, ele deve estar cego nos dois olhos. Me diz que sim. Por favor. Só no esquerdo. Ok. O outro já deve estar nas últimas também. Exatamente. Foi só um hit para ele poder ficar completamente cego. E eu acho que com sorte e com todos os Sultimates, nós vamos conseguir terminar essa batalha. Oh, shit! Não! D-Bana! Ah, fuck! No meio dos Sultimates. Droga! Eu preciso dar o Purify no kill, mostrando o mais rápido possível. Ele vai ser a nossa segunda fonte de maior dano aqui nessa situação. A não ser o Darumast, que ele pode dar bastante dano em single target. Mas o Coma-san com o Spirit dance, ele é ridículo de forte. Agora, vamos lá. Coma-san, você está com a vida inteira. O Blaze, então, com o seu dano crítico. Minha nossa, cara. Como eu estou dando sorte nessa batalha. Ok, ele errou. Que o Pearson está de boa. Darumast também. E o Coma-san. Essa é a equipe que eu preciso manter aqui agora. Por mais que o próprio Walk-Up... Oh, shit! Falando nele... Ok, ele está bem. Walk-Up e o Keren, eles estão bem. Eu só preciso tentar curar eles e... Então, eu provavelmente vou conseguir... Wait, what? Eu terminei a batalha! O Walk-Up terminou com ele sem esquecer de curado. Ok. Boa, o Walk-Up acaba. Isso foi um pouco anticlimax, que nem da última vez. Mas conseguimos. Ahahahah! Bem feito! É isso que você ganha por invadir o meu território. Trazer vocês para cá foi a ideia certa, afinal. Eu sou tão esperto. Eu pensei que o Massiface estava ganhando de vocês, mas... Hehehe. A Cube tirou vontade de nós completamente. Hã? Como assim? Alguém pode me explicar o que está acontecendo? Ele nos trouxe para cá para que pudéssemos derrotar aquele ocai gigante para ele. Nada escapa de você, ó cara pálida flutuante. A minha cara não é pálida! Eu gosto de dizer que eu tenho uma pele de marfim. Tchahaha! O fogo na rua das flores, na verdade, não foi coisa minha, mas daquele outro ocai. Pode ser uma surpresa para você, mas... Eu amo viver aqui. E continuarei sendo guardião com as minhas tarefas até que você descubra a verdade. Estarei torcendo por você, de longe. Então, isso foi bom ou ruim? Eu não sei mais de nada. Bem, para mim, eu estou completamente satisfeito. Mais ou menos estamos seguros. Mas, o que você acha que a Cube quis dizer com descobrir a verdade? Eu acho que isso é nosso dever de casa de agora em diante. Ah, eu queria agradecer vocês por me trazerem para cá. Podemos ser amigos. Nós já somos amigos, Klamassan. Nós já passamos por poucas e boas juntos, afinal. Você até mostrou para a Cube que você não é um gatinho assustado. Bem, não totalmente. Enfim! É, a Cube não deve mais causar problemas para você. Muito obrigado, Nate. Eu estou... tão feliz. Você pode parar de chorar agora. Tá.